Renan Cebeso, a história passa por aqui. Forró, chote e arrasta pé. O melhor da quadra junina, você dança com o sonzão premier. O campeão chegou. Este é o campeão de forró da quadra junina, novo sonzão premier. O campeão de forró. Manda a carupa do forno, não aceita. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda as menina com a lijoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia-se comprida, não quer mais sapato e foge. Vestido bem sentado, não quer mais vestido em mão. Ela só quer, só pensa em namorar. E o doutor nem examina, chama o pai ao lado. E logo é decidindo, não mal é da idade. E empata a menina, não tem só remédio nem toda medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. 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 Manda a carupa do forno, não aceita. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda as menina com a lijoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia-se comprida, não quer mais sapato e foge. Vestido bem sentado, não quer mais vestido em mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Prêmio! A vida do lavrador, é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de redenção. A vida do lavrador, é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de redenção. Pra reunir mulher e filho, como é como falar? Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com uma seita no meu Ceará. Pra reunir mulher e filho, como é como falar? Vamos pedir a Deus do céu para nos ajudar. Pra mandar uma chuva para a terra molhar. Para acabar com uma seita no meu Ceará. Mas quando começa a chover lá no seu torrão, é milho verde, macaxeira, arroz e feijão. O sertanejo de alegria, chora de emoção. E vê tanta fatura lá no seu sertão. Renan Cetês do Pará, ele é nosso irmãozinho. Renan Cetês do Pará. A vida do lavrador, é um trabalho pesado. Trabalhando o dia inteiro, trabalhando o dia inteiro, da noite de redenção. O campeão do forró Sonzão Premier do Tauá. O campeão do forró Sonzão Premier do Tauá. Se ainda havia um cachaceiro, desce de pé de batom. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão. No lugar onde passava, de tão ruim que ele tocava, servia de mangação. Fofo na fofo na fofo na fofo. 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 A poeira levantando, os cababeiros gritando, dizendo o conjunto bom. Fofo na fofo na fofo na fofo. Fofo na fofo na fofo na fofo. Fofo na fofo na fofo na fofo. A poeira levantando, os cababeiros gritando, dizendo o conjunto bom. O fó do velho furado fazia fonofofom. O triângulo enferrujado, o pandeiro sem ter som. O povo sapateando, mas ninguém ouvia o tom. A poeira levantando, os cababeiros gritando, dizendo o conjunto bom. Fofo na fofo na fofo na fofo. Fofo na fofo na fofo na fofo. A poeira levantando, os cababeiros gritando, dizendo o conjunto bom. Fofo na fofo na fofo na fofo na fofo. A poeira levantando, os cababeiros gritando, dizendo o conjunto bom. Tocava de oi fechado, mas a música não saía O triângue era o arame e a pancada não tinha Sabo, passei com o passo e rito ninguém ouvia Pois o cor era rasgado e o fogo agarrado Sem saber pra onde ia Fofo, 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 fofo Fofo, 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 fofo Fofo, 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 fofo A poeira levantando, os cababeros gritando Vizendo o conjunto bom Vai minhas calanguinhas Fofo, 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 fofo Fofo, 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 fofo Fofo, 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 fofo A poeira levantando, os cababeros gritando Vizendo o conjunto bom Vai sax Ô cababom Paraenses escutem, aqui é Renancedês do Pará Fofo, 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 fofo Fofo, fofo, fofo Fofo, 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 fofo A poeira levantando, os cababeros gritando Vizendo o conjunto bom Contrabaixo Dá uma lapada, vai Fofo, 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 fofo Fofo, 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 fofo Fofo, 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 fofo A poeira levantando, os cababeros gritando Vizendo o conjunto bom Vai guitarra Parece o Pepeu, hein Ô conjunto bom da gota serena Arriba saia E o sequestro do Tom Faz o Pepeu Alô Alô, alô nada mais Se não paga o resgate Não leva o Toy não, meu Minha nossa senhora É até escoto, meu Isso tudo Sequestrar o Toy Sequestrar o Toy E o Toy é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate Do seu Toy querido Eu não quero polícia Pelo menos Que o zão é perigoso E se matar o Toy E se matar o Toy Não vou comer gostoso Eu não quero polícia Pelo menos Que o zão é perigoso E se matar o Toy E se matar o Toy Não vou comer gostoso Liber o Toy Que eu me dou desconto Liber o Toy Que eu te dou desconto Liber o Toy Que eu te dou desconto Liber o Toy Que eu te dou desconto Meu amigo Eu não tenho condição De pagar isso tudo Dá seus pontos, meu pai Desconto, cara Desconto, pai Tudo bem, tudo bem Sequestrar o Toy Sequestrar o Toy E o Toy é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate E do seu Toy querido Sequestrar o Toy Sequestrar o Toy E o Toy é meu amigo Eu vou pagar o resgate Eu vou pagar o resgate E do seu Toy querido Eu não quero polícia Pelo menos Que o zão é perigoso E se matar o Toy E se matar o Toy Não vou comer gostoso Eu não quero polícia Pelo menos Que o zão é perigoso E se matar o Toy E se matar o Toy Não vou comer gostoso Liber o Toy Que eu te dou desconto Libera o doi que eu te do desco Na sexta cor de Roma Tudo bem, cara, tudo bem Vem, brigada e seu sequestrador Tchau, ouvido Viu, filho, tchau Graças a Deus Libera o doi que eu te do desco Aí, te liga Aqui é Premier Qualidade, beleza, sofisticação E muito som como você gosta Carolina Carolina foi pro samba, Carolina Pra dançar um jenhen, Carolina E todo mundo é caidinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem, Carolina Gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia fiz dança, Carolina E só por causa do cheirinho, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina 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 Todo mundo tava lá, Carolina Chamaram o delegado, Carolina Pro mod fiscalizar, Carolina E o xerife entrou na dança, Carolina E começou a cheirar, Carolina 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 E começou a cheirar, Carolina Cuidado! Mas que cheirinho gostoso que ela tem Opa! Opa! E morre na cheirosa, rapaz Olha! Quer cheirar também? Oxe! Quem lhe deu esse cabineiro, morena? Quer sentir o cheirinho gostoso? Vem que eu te dou Flore do cheiro Carolina Foi pro samba, Carolina Pra dançar um jenhen, Carolina E todo mundo é caidinho, Carolina Pelo cheiro que ela tem, Carolina 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 Pelo cheiro que ela tem, Carolina Gente que nunca dançou, Carolina Nesse dia quis dançar, Carolina Só por causa do cheirinho, Carolina Todo mundo tava lá, Carolina 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 Todo mundo tava lá, Carolina Carolina Amar o delegado, Carolina Pro modo fiscalizar, Carolina O cheiro que entrou na dança, Carolina E começou a cheirar, Carolina M.E. A tradição permanece O sucesso continua Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você quem vai me dar na primavera As flores lindas que sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Cartas na mesa Bom jogador conhece o jogo pela regra Não sabes tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorri e pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu mungunza Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre asvaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Batando a fome com tareco e mariola Fazendo versos dedilhados na viola Por entre os becos do meu velho vassoural É o forró Catuaba com amendoim Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino me espera Não é você quem vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Cartas na mesa Bom jogador conhece o jogo pela regra Não sabes tu que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorri e pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu bumbunza Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre asvaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de dez Eu me criei Batando a fome com tareco e mariola Fazendo versos dedilhados na viola Por entre os becos do meu velho vassoural Forró, chote e arrasta pé O melhor da quadra junina Você dança com o somzão premier Quantas vezes deixei minha mãe maluca O rio Ipujuca galopando para o mar O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá Quantas vezes deixei minha mãe maluca O rio Ipujuca galopando para o mar O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá Manhã o tempo passa, levo nesse desafio E a natureza chega, chora, perguntar Se os peixinhos sentem saudade do rio Se a lavandeira tem motivos pra cantar Meu velho hipo, juca, teu espelho já não brilha E nessa trilha tu parece até comigo Lençol de pedra em sonho de baronesa Nessa tristeza aceitando teu castigo O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá É o forró! Cato água com amendoim! Renarce desde o Pará Quantas vezes deixei minha mãe maluca O rio hipo, juca, galopando para o mar O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá Manhã o tempo passa, levo nesse desafio E a natureza chega, chora, perguntar Se os peixinhos sentem saudade do rio Se a lavandeira tem motivos pra cantar Meu velho hipo, juca, eu tenho espelho Já não brilha E nessa trilha tu parece até comigo Lensol de pedra em sonho de baronesa Nessa tristeza aceitando teu castigo O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá O rio tá enchendo, tá chovendo, me dá medo Água não é brinquedo, menino, não vá pra lá O campeão de borró está no ar Premiere Fui cavaleiro de La Mancha, Don Quixote Já cantei chachá, bichote, fui curisco e lampião Já fui amante, fui querido, fui amado Já paguei o meu pecado, já sangrei meu coração E vem você que eu amei Um bom bocado, renegado, desprezado Refazendo força e fé Que revirou a minha vida pelo avesso O meu pecado, o meu tropeço Simplesmente uma mulher Simplesmente uma mulher Que revirou a minha vida pelo avesso O meu pecado, o meu tropeço Simplesmente uma mulher Mas sou matuto, cabra macho, muito forte Já cruzei de sua norte A esperança é meu viver Não sou você, não sou pecado Nem perdão, nem amor e nem paixão Sei ganhar e sei perder Sou bom de briga, ouço duro de ruer Tá na cara, minha cara Eu tenho pena de você Eu vi o nosso dia anoitecer Eu vi a nossa noite amanhecer Eu vi o nosso dia anoitecer Eu vi a nossa noite amanhecer Fui cavaleiro de La Mancha Dom Pichote Já cantei chachado e chote Fui por isso que lampeão Já fui amante, fui querido, fui amado Já paguei o meu pecado Já sangrei meu coração E vem você que eu amei Um bom bocado, renegado, desprezado Refazendo força e fé Que revirou a minha vida pelo avesso O meu pecado, o meu tropeço Simplesmente uma mulher Que revirou a minha vida pelo avesso Meu pecado, o meu tropeço Simplesmente uma mulher Mas sou matuto, cabra, macho, muito forte Já cruzei de sua norte A esperança é meu viver Não sou você, não sou pecado Nem perdão, nem amor e nem paixão Sei ganhar e sei perder Sou bom de briga Ou sou duro de ruê Tá na cara, minha cara Eu tenho pena de você Eu vi o nosso dia anoitecer Vai meu sonsão, premiado, Tauá! Eu vi o nosso dia anoitecer Ela chegou de mansinho Me chamando de benzinho Como quem não quer querendo Eu que tava tão sozinho Tão carente de carinho Acabei me envolvendo Eu que vivo sempre alerta Esqueci a porta aberta E sem licença ela entrou Não precisou de perícia Usou somente a malícia E meu coração ganhou Ela veio me trazer a fantasia De viver, de querer e de gostar Mas assim como surgiu Não deixou rastro sumiu Não foi, não é, nunca será Mas assim como surgiu Não deixou rastro sumiu Não foi, não é, nunca será E agora o que fazer Me lembrando de esquecer Tô doendo uma saudade Foi amor por uma noite Foi pecado, foi a sorte Foi mentira, foi verdade Foi amor por uma noite Foi pecado, foi a sorte Foi mentira, foi verdade Obrigado pela preferência De todos vocês E agora o que fazer Me lembrando de esquecer Tô doendo uma saudade Foi amor por uma noite Foi pecado, foi a sorte Foi mentira, foi verdade Foi amor por uma noite Foi pecado, foi a sorte Foi mentira, foi verdade Olha forró Quadra Junina É com o PME Em cada verso da canção Eu quero te falar Que o PME é a força demolidora do Tauá É o som que faz o povo dançar O PME é o som que agita todo o Pará Em cada verso da canção Eu quero te falar Que o PME é a força demolidora do Tauá É o som que faz o povo dançar O PME é o som que agita todo o Pará Ele toca forte no meu coração A força demolidora sacode a multidão Dança o shot do PME é que está tocando Tem muita gente aí que ainda está chegando Se é pra surdo ouvir Se é pra cego ver Vem dançar com o PME é até o dia amanhecer Se você dá valor Se você quer mexer O PME é o som que toca Só sucesso pra você Se é pra surdo ouvir Se é pra cego ver Vem dançar com o PME é até o dia amanhecer Se você dá valor Se você quer mexer O PME é o som que toca Só sucesso pra você Em cada verso da canção eu quero te falar Que o Premiere é a força demolidora do Tauá É o som que faz o povo dançar O Premiere é o som que agita todo o Pará Em cada verso da canção eu quero te falar Que o Premiere é a força demolidora do Tauá É o som que faz o povo dançar O Premiere é o som que agita todo o Pará Ele toca forte no meu coração A força demolidora sacode a multidão Dança o short do Premiere que está tocando Tem muita gente aí e ainda está chegando Se é pra Sudovice é pra Cego V Vem dançar com o Premiere até o dia amanhecer Se você dá valor, se você quer mexer O Premiere é o som que toca só sucesso pra você Se é pra Sudovice é pra Cego V Vem dançar com o Premiere até o dia amanhecer Se você dá valor, se você quer mexer O Premiere é o som que toca só sucesso pra você Ele toca forte no meu coração A força demolidora sacode a multidão Dança o short do Premiere que está tocando Tem muita gente aí e ainda está chegando Se é pra Sudovice é pra Cego V Vem dançar com o Premiere até o dia amanhecer Se você dá valor, se você quer mexer O Premiere é o som que toca só sucesso pra você Se é pra Sudovice é pra Cego V Vem dançar com o Premiere até o dia amanhecer Se você dá valor, se você quer mexer O Premiere é o som que toca só sucesso pra você Tentando ser dentro do Parque do Mundo Toca o seu estilo Toca você